Fala galera, Henrique Carvalho por aqui com mais um vídeo para você. Hoje sobre Design Thinking, o que é né, Design Thinking, caso você ainda não conheça esse termo. Para quem já conhece, para quem já está na mesma página, eu vou aprofundar um pouco esse tema aqui com as 5 etapas essenciais do processo de Design Thinking, vamos nessa. Design Thinking é um conceito que surgiu dentro do design. Mas você sabia que ele pode ser usado para qualquer área? Na realidade, é uma forma de pensar que ajuda a resolver diversos problemas de todos os tipos. Muitas empresas que investem em design, como Apple e Nike, adotaram Design Thinking e tem tido resultados surpreendentes nos últimos 10 anos. Isso despertou o interesse dos profissionais de diversos nichos, que buscaram aprender mais sobre o assunto e também aplicá-lo nas suas empresas. Mas o que é exatamente Design Thinking? Design Thinking é uma forma de pensar que surgiu na área de design e hoje é procurada por diversos profissionais. Une a sensibilidade do design, métodos para atender às necessidades das pessoas e o que é possível realizar tecnologicamente. É como uma combinação de mindset com plano de ação. Os benefícios da aplicação do Design Thinking são vários, como a possibilidade de transformar a forma com que as organizações desenvolvem produtos, serviços, processos e estratégias. Além disso, permitem que as pessoas que não são designers usem ferramentas criativas para resolver problemas e identifica também as melhores opções e torna as experiências mais eficazes. É uma junção entre o pensamento corporativo e o pensamento criativo, combina os desejos e necessidades do público com as possibilidades de realizações tecnológicas. Ele pode ser usado para resolver todos os tipos de problemas, mas se adequa muito bem àqueles tipos de problemas que não possuem uma definição muito clara ainda, que são situações mutáveis e que, principalmente, podem causar fortes impactos nas necessidades das pessoas. Vamos ver algumas etapas do Design Thinking. 1. Definição Pense nessas seguintes perguntas. O que você ou também o seu time sabem sobre o problema? O que vocês levaram em consideração que ninguém mais pensou? Como você deseja fazer a diferença na vida de quem vai usar essa solução? Qual será o valor que vai guiar a sua busca pela solução no problema? Não pense somente na experiência, mas foque na sua visão específica sobre como lidar com as pessoas. Faça um brainstorming com a mentalidade de criar o maior número de opções diversificadas possível. Saia do óbvio, busque ideias inovadoras. Aproveite para colher opiniões das pessoas do seu time com habilidades diversas. Use sua criatividade e busque a solução até mesmo em áreas inesperadas e não relacionadas ao problema. É importante também buscar volume e diversidade de opções. Mas, principalmente, tenha clareza da diferença entre o momento de criação e o de avaliação de ideias. 2. Empatia Observe os usuários e seu comportamento no contexto de suas vidas. Interaja com eles usando entrevistas. Faça uma imersão nos hábitos de seus usuários para entender suas experiências. Ouça atentamente e não julgue. Somente observe e interaja sem influenciar as ações, circunstâncias, decisões e problemas deles. Questione tudo, especialmente as coisas que você acredita que já entende. Faça perguntas sobre como os usuários entendem o mundo. Seja curioso. Pergunte por quê. Encontre padrões de comportamentos e sentimentos. Procure temas interessantes que surgem em conversas com os usuários. Pergunte o quê? Como? Por quê? Essas perguntas vão ajudar você a atingir níveis mais profundos de observação. Monte um quadro e procure anotar todos os detalhes. Anote o que está sendo feito em detalhes, mas sem analisar nada ainda. Dê atenção especial a como a ação está sendo realizada. Que emoções estão sendo trazidas. Não economize adjetivos aqui. Anote por que a pessoa está fazendo aquilo. Nessa etapa, você terá teorias para testar com os usuários. E é possível também fazer um mapa de empatia, já que ele sintetiza suas informações de forma bem objetiva. Para isso, crie um quadro e anote as seguintes informações sobre os usuários. Quais são as citações ou palavras importantes que eles usam? Que ações e comportamentos você notou? O que o usuário poderia estar pensando e o que isso diz sobre sua forma de ver o mundo? Que emoções o usuário poderia estar sentindo? Identifique atividades e desejos em que o seu usuário precisa de ajuda. Anote tensões, contradições e surpresas que surgiram para ajudar a ter ideias. Lembre-se que pensamentos e sentimentos não podem ser observados diretamente, então é necessário prestar atenção aos detalhes e pistas. 3. Visualização Selecione as ideias obtidas no brainstorming com cuidado. Não reduza a variedade muito depressa. Procure manter a diversidade para não cair em uma zona de conforto. E também não descarte imediatamente uma ideia que parece impossível de realizar. Ainda pode haver um aspecto dela a ser aproveitado. Para fazer a seleção das ideias, você pode usar ferramentas como a votação em post-it. Cada membro da equipe vota em 3 ideias. É ótima, pois dá voz a todo mundo do grupo. 4. 4 categorias Escolha uma ideia para se encaixar em cada uma dessas categorias A escolha racional A escolha mais provável de agradar A que você mais gosta E a aposta Escolha uma ideia que leve também para cada um dos tipos de protótipo digital, físico e uma experiência. A vantagem dela é que você consegue preservar o potencial de inovação. 5. Protótipo Protótipo é quando você vai tirar as ideias da mente e colocar no mundo físico. Isso pode ser feito de diversas formas. A parede de post-it Atividade de atuação Um espaço físico Um objeto Uma interface Nas explorações iniciais, mantenha os protótipos simples e rápidos de aplicar para aprender com os erros e fazer melhorias. Protótipos costumam ser bem mais sucedidos se algumas pessoas interagem com ele. São uma excelente forma de testar a funcionalidade, entender melhor o usuário e testar também soluções. Além, claro, de inspirar novas ideias. Um protótipo é onde você aprende muito sobre a solução que está trabalhando. Ele permite que você fale rapidamente e com baixos custos, assim você pode testar mais e mais ideias. Só não recomendo que você se apegue emocionalmente ao seu protótipo, pois durante o processo de design thinking outras opções melhores podem acabar surgindo. Para não correr o risco de ficar preso à sua primeira ideia por vaidade, mantenha o usuário e não você em mente na hora de criar o protótipo e faça o que for melhor para ele. Tenha sempre clareza de qual pergunta o protótipo precisa responder do aspecto que ele está sendo avaliado. 5. Teste melhorias Não deixe de testar suas ideias com uma parcela dos usuários. Você recebe feedbacks mais precisos e ainda aumenta a empatia. Você pode testar o próprio protótipo, verifique a funcionalidade dele, o cenário em que o teste está sendo realizado, como você interage com o usuário durante o teste, não dê informações demais para não interferir na naturalidade do usuário e como você observa, captura e analisa feedbacks. Se não houver pessoas suficientes para somente observar enquanto o teste é realizado, grave para analisar posteriormente. E para usar o design thinking no seu dia a dia, tenha em mente essas 3 dicas. 1. Caminhe com o problema Mudar de ambiente e se exercitar ajudam a ter novas perspectivas. 2. Faça anotações Você nunca sabe quando terá boas ideias, mas com certeza vai esquecê-las se não anotá-las. E número 3, desenhe O recurso visual ajuda a entender melhor o desafio e organizar também as alternativas. Você vai perceber o quanto as suas ideias podem evoluir realmente com a aplicação do design thinking. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre design thinking, uma forma de pensar como um designer ou aplicando os conceitos de design no seu pensamento para desenvolver melhores ideias. Se você curtiu, dá o seu joinha, clica no botão abaixo para se inscrever no canal da VDB e receber novidades em vídeo. Aqui no seu lugar favorito que você adora passar tempo, YouTube. Segunda, quarta e sexta são os dias que a gente publica os vídeos. Até hoje estamos publicando eles às 14 horas, 2 horas da tarde. Vou ficando por aqui galera, vou ficando por aqui então, um grande abraço, até a próxima, tchau!